a igreja do residente antigo fica dando rodada aí por aí para cá cachorro é deitaço e 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